Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, até aqui Ele tem sido conosco. Até aqui temos provado das muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração muito, muito, mas muito está feliz. Por isso, grande tem sido a fidelidade de Deus na nossa história e nós, queridos, temos gratidão ao Senhor por causa disso. Eu tenho certeza que aí onde você está, você tem motivos de sobra para estar grato a Deus, para agradecer ao Senhor, para glorificar neste momento. Então não perde tempo, já vai agradecendo a Deus por tudo aquilo que tem acontecido na tua vida, por tudo aquilo que Deus não tem permitido acontecer. Porque olha aqui, aquilo que não é livramento é para um tempo certo, você está entendendo? Tem coisa que Deus não permite acontecer na nossa vida naquele momento, porque ou Ele está nos dando livramento de algo, ou Ele tem um tempo melhor para mim, para a tua história. Ele tem um tempo melhor para a nossa vida. Então não discute com Deus, não, não, não fica inquieto, não fica triste, não aconteceu. Você projetou, você planejou, você queria, você depositou expectativa em algo que não se realizou. Não fica aí cabisbaixo achando que tudo acabou. Não, sabe por quê? Porque se não foi um grande livramento de Deus em relação a algo que Ele não queria que você passasse, com certeza o Senhor tem guardado isto para um tempo melhor, onde Ele vai cumprir propósitos ainda maiores na tua vida. Mas não fique triste, apenas confie em Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. E daqui a pouquinho você vai entender que o Senhor é aquele que fez o melhor, até mesmo melhor do que o que você pensava, e melhor do que o que você imaginava. Se você já crê nessa palavra, toma posse para o teu coração, confirma aí nos comentários com o teu amém. Glórias a Deus. Queridos, olha só, entrando para trazer a palavra de Deus, para edificar a nossa fé, veio para ouvir a voz do Senhor, veio para receber de Deus. Então já chega declarando, fala, porque o teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar exatamente nesta hora com você, por intermédio desta palavra que alimenta, palavra que restaura, palavra que salva, palavra que liberta. A palavra de Deus neste momento adentra no teu lar. É por isso que a batalha é tão grande. Tem gente que está aqui ouvindo a palavra de Deus que já está entendendo por isso que a batalha é tão grande. Sabe por quê? Porque verdadeiramente a palavra de Deus tem entrado neste lugar e tem operado milagres. E tem feito maravilhas. E o inimigo, ele sabe disso. E ele fica tentando de todas as formas te atrapalhar. Ele fica tentando de todas as formas fazer com que você não chegue aqui para ouvir a palavra de Deus. Mas Deus, ele manda falar para você nesta hora. Descansa aí o teu coração. Porque olha aqui, essa semente que está sendo lançada dentro do teu lar vai frutificar. Essa palavra que está entrando na tua casa vai gerar vida. Essa palavra que está indo para o teu coração vai te dar força em um ânimo novo para você se levantar, prosseguir e viver as promessas de Deus na tua história. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, descansa o teu coração e vai recebendo de Deus neste exato momento. Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus. Olha só, pega a palavra de Deus, lê comigo. Ali em Mateus capítulo 2, versículo de número 11. Mateus 2, 11. Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus tem uma palavra para a tua vida. Diz assim a palavra do Senhor. E entrando na casa, acharam um menino como Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Eu quero que você perceba uma coisa. Aqui a palavra de Deus está nos falando a respeito da visita dos sábios do Oriente ao Senhor Jesus, quando ainda era um menino. E o interessante é que dentro deste período, havia uma perseguição. Havia uma busca pelo Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Herodes, ele estava tentando impedir que uma promessa se cumprisse. Tanto que a Bíblia vai dizer que uma ordem vai ser dada para que todo menino que tivesse menos de dois anos, viesse a ser morto dentro daquela terra. Havia uma sentença de morte lançada. Mas sabe o que é que eu acho tremendo? Herodes não iria conseguir alcançar os seus objetivos, porque naquele lugar havia uma promessa. Uma promessa de remissão. Uma promessa de salvação. E essa promessa se cumpriria por intermédio da vida do Senhor Jesus, que, sendo Deus, se despiu da sua glória, da sua majestade, do seu poder. Ele desceu em carne e osso para que pudesse cumprir o seu chamado. E que assim, queridos, todo aquele que nele crê, tivesse vida eterna. Agora, entenda só uma coisa. Diante de uma promessa, havia uma perseguição. Diante de uma promessa, havia uma sentença de morte. Diante de uma promessa, havia um intento do inimigo para tentar destruir, para tentar fazer com que aquilo não acontecesse, para fazer com que aquele plano, aquele projeto fosse por água abaixo. Deixa eu lhe falar uma coisa. Onde há promessa, também vai haver fúria do inferno. Você está entendendo? Tem gente que perguntou para Deus nos últimos tempos e disse, Deus, por que a perseguição está tão grande? Por que a luta está tão grande? Por que o adversário tem se levantado contra a minha vida de uma maneira tão feroz? De uma maneira tão grande? Por que isso tem acontecido? Você tem perguntado isso para Deus, na verdade? Aí, papai, ele marca este encontro contigo, sabe para quê? Só para te falar uma coisa. Ei, sabe por que a luta tem sido grande? Porque tem promessa aí dentro. Tu não percebeu ainda? Tem promessa de Deus aí dentro. E às vezes, olha só, nós estamos lá, talvez até pensando em desistir, talvez até pensando em largar tudo, talvez até pensando em jogar tudo para o alto, porque não aguenta mais a perseguição, porque não aguenta mais a luta, porque não aguenta mais a batalha. Talvez a humilhação, talvez as pelejas que você tem passado, mas deixa eu lhe falar algo aqui da parte de Deus. Papai está dizendo para ti, ei, comece a trazer à tua memória a promessa que Deus tem contigo. E você vai entender que esta promessa é muito maior do que esta batalha. Esta promessa é muito maior do que a perseguição do inferno. Esta promessa é muito maior do que as afrontas do inferno. Por isso, vale a pena prosseguir. Por isso, vale a pena ir adiante. Você está entendendo? Onde há uma promessa, onde há algo extraordinário da parte de Deus para se realizar, também vai haver uma fúria do inferno. Observa como era a história de Paulo. A Bíblia vai nos falar que onde Paulo chegava, ele enfrentava perseguição, difamação, prisão, açoite, humilhações, calúnias, você está entendendo? Onde ele colocava a planta do pé dele, o inferno se levantava junto. Tem gente que está entrando, olha aqui, numa aflição de alma tão grande, pelas lutas que tem passado, que tem perguntado para Deus, dizendo, Deus, onde é que eu estou errando aqui nesse negócio? Senhor, será que é um castigo teu, uma punição tua sobre mim, para eu estar passando por isso? Agora, e papai está dizendo, não, na blação, é porque tem uma promessa grande demais aí, e o inferno já percebeu, e ele fica tentando atrapalhar tudo, ele fica tentando, olha aqui, tirar das tuas mãos, aí como ele sabe que não consegue tirar de você, porque foi Deus que te deu esta promessa, ele fica tentando fazer você se distanciar dela. Você está entendendo? Você está entendendo? Olha aqui, como ele sabe que ele não pode tirar das tuas mãos, porque foi Deus que te deu a promessa de Deus para a tua vida, é, ele sabe que ele não pode tocar nisso, porque se Deus falou, ele vai cumprir, no tempo certo vai se realizar, no tempo certo vai chegar, no tempo certo vai acontecer, o inferno já sabe disso, e olha aqui, como ele sabe que não pode tirar das tuas mãos, como ele sabe que não pode arrancar de você, o que é que ele fica tentando fazer? Ele fica tentando fazer com que você se distancie da promessa, é por isso que ele fica criando situações, para você tomar posicionamentos, que não coincidem com a promessa que Deus te fez, ele fica criando situações, levantando gente invejosa na tua vida, para você olha aqui, olhar e não ter mais vontade de fazer aquele negócio, você está entendendo? Você olhar e falar assim, ah, só traz inveja, então quer saber, vou lavar as mãos, vou deixar isso para lá, ele fica trazendo pessoas que te decepcionam, que te traem, você está entendendo? Fica colocando esse tipo de situação na tua vida, que é para você olhar ao teu redor e falar, ah, não vale a pena, para que eu vou estar fazendo isso, fazendo aquilo, obedecendo a Deus, se as coisas só pioram para mim, se só acontece esse tipo de coisa na minha história, para que eu vou ter expectativa, ter esperança, para que eu vou estar dentro de um posicionamento, se as coisas nunca melhoram? É isso que o inimigo quer botar no teu coração, ele quer que simplesmente que você olhe ao teu redor e diga, não vale mais a pena, você está entendendo? Mas Deus está dizendo assim para você, ei, não se distancia da promessa que ela já está próxima de se cumprir, ou melhor, olha aqui, olha aqui, o princípio dela já se deu origem, você está entendendo? Já se iniciou, é, é por isso que o inferno está tentando te atrapalhar, tentando te impedir, tentando te paralisar, tentando fazer com que você olhe e diga que não vale mais a pena, porque ele sabe que já se deu início sim, já começou sim, a promessa de Deus já se, já, 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 já iniciou na tua história, é, por isso que o inferno está louco contigo, por que que Herodes estava mandando matar os meninos naquela época? Que tivesse abaixo, que até dois anos todo menino deveria morrer dentro daquela terra, por quê? Porque ele sabia que a promessa já tinha começado, por que que ele não manda matar os recém-nascidos? Porque ele sabia que a promessa já tinha nascido, ele sabia, olha aqui, que a promessa já estava se cumprindo, ele sabia que aquilo que havia saído da boca de Deus já estava se realizando, por isso que ele manda matar os meninos que tem até dois anos, ele sabe, já está no mínimo com dois anos que esse negócio já começou, já está no mínimo com dois anos, que as coisas já se iniciaram, que a promessa já começou a se cumprir, o inferno já sabe disso, não é que a promessa de Deus vai começar a se cumprir a partir de agora, papai manda falar para você, ela já iniciou na tua vida, ela já iniciou na tua história, e agora que a promessa já está em andamento, e agora que as coisas, olha aqui, do reino espiritual que foram lançadas sobre você, já está se materializando, você vai desistir porque o inferno está tentando, você vai desistir por causa das afrontas do inimigo, você vai desistir porque o inimigo está vindo com força para cima de você, papai está dizendo para você nesta hora, ei, descansa o teu coração e persevera, a sentença aqui sobre a vida de Jesus era de morte, era de morte, Heróis estava decretando morte, mas sabe o que eu acho lindo? Em meio a tudo isso, Deus é aquele que livra, eu não sei qual é a sentença que o inferno está jogando dentro da tua casa, eu não sei qual é a sentença que o inimigo está colocando na tua vida, eu não sei o que ele está dizendo, não sei se, olha aqui, ele está usando a boca de alguém para falar para você que você nunca vai ser ninguém, eu não sei se ele está usando a boca de alguém para dizer que você foi um grande erro, eu não sei se ele está usando a boca de alguém para dizer que você é um fracassado, uma fracassada, que o que você tem não vai dar em nada, que nunca deu certo e nunca dará, Eu não sei qual é o tipo de sentença que ele tá lançando sobre a tua vida, pra tentar te fazer sair daí frustrado, frustrada, pra fazer você sair daí mais humilhado, humilhado, você tá entendendo? Eu não sei o que é que você ouviu da boca de alguém que foi usado pelo inferno, mas eu quero te falar uma coisa, Deus manda falar pra ti, ei, coisa, olha aqui, coisas tremendas vão começar a acontecer na tua vida porque a promessa já se iniciou. O cumprimento da promessa já começou, papai tá dizendo, por isso que o inferno está investindo alto, ele quer ver você se distanciar dessa promessa. A promessa já tá aí, a promessa já está aí, se iniciando, sabe os seus primeiros passos? Sabe, os primeiros, o princípio das coisas, pois é, tá desse jeitinho, tá começando as coisas aí e o inferno não quer ver essas coisas dando certo pra você não. O inferno não quer ver promessa se concretizando por completo na tua vida, não. E ele sabe que ele precisa agir com pressa porque a promessa já chegou, coisas já começaram a acontecer, aquilo que estava reservado pra você no reino espiritual já está começando a ser liberado. Ele já percebeu isso e ele não quer você no posicionamento pra receber, ele quer te tirar do teu lugar, olha aqui, pra quando isso chegar você não esteja aí pra tomar posse. Você tá entendendo? Você tá entendendo o que o papai tá falando pra você? Olha aqui, tem uma grande investida do inferno neste lugar porque tem uma grande promessa de Deus. Você tem promessa de Deus aí. O inferno quer, é, quer ver você saindo, é por isso que eu tô levantando esse tipo de gente, pra ficar fofocando, pra ficar falando, pra ficar, ó, pra ficar humilhando. Talvez tem gente que até olhou no espelho e perguntou, eu não sei porquê, eu não sei porquê essa perseguição tão grande. Eu não causei isso porque tem coisas que vêm sobre a nossa vida que a gente causa. É uma atitude errada, é uma palavra errada, é um posicionamento errado, nos gera consequências terríveis e nós pagamos um alto preço, nós sabemos disso. Mas existem coisas, queridos, que não tem explicação e talvez tem alguém que tá aqui ouvindo a palavra que até já se perguntou, eu não sei porquê essa perseguição tão grande. Eu já, eu não sei porquê que se levanta tanta coisa desse tipo contra mim, eu não levanto nada contra ninguém, eu não levanto falso, eu não levanto calúnia, eu não falo mal. Eu não sei porquê essa ira tão grande, ó, sabe porquê a ira tá tão grande? Porque a promessa já chegou pra tua vida, porque a promessa já chegou pra tua história, o inferno já percebeu e ele vai usar a boca de quem der brecha mesmo. É, ele vai usar a boca de quem, olha aqui, de quem der espaço pra ele mesmo, seja de perto ou seja de longe. E pode ter certeza uma coisa, ele ainda tem uma preferência, ele usa aquele que der espaço, mas ele tem uma preferência, quanto mais perto pra ele, melhor. Você já percebeu que a pancada, quanto mais de perto, mais dói? Você já percebeu? Não se apunhala ninguém de longe, se apunhala de perto, você tá entendendo? É por isso que ele dá preferência pra quem está perto. Aí ele usa a boca desta pessoa pra lançar uma palavra contrária na tua vida, pra lançar uma maldição na tua história. O que que acontece? Tu absorve aquilo e fica, e fica cabisbaixo, achando que é verdade. Achando que é exatamente isso que vai se cumprir na tua vida, mas papai tá dizendo pra você, nenhuma palavra contrária, nenhuma palavra de maldição vai se cumprir na tua vida, mas as promessas de Deus se cumprirão por completo. Suporta as dores que, olha aqui, que esse processo tem trazido pra você. Porque tem gente aqui que tá sendo apunhalada, é perto mesmo, querido, não se apunhala ninguém de longe. É de perto mesmo. A palavra, olha aqui, vem de quem tá do lado mesmo. A investida vem de quem está no mesmo barco que você mesmo. Mas Deus tá dizendo pra você, acalma o teu coração. Não se inquieta com isso. O inferno quer fazer você se distanciar da promessa, porque sabe que a promessa já começou a se cumprir. Tá nos primeiros passos. E daqui pouquinho, na Blasso René Canta, coisas grandiosíssimas vão acontecer. Missionária, então o que é que eu faço se o meu coração tá aflito, machucado, triste, decepcionado, magoado, com o que eu vi, com o que eu vi, com o que eu presenciei, com o que eu passei? O que é que eu faço diante disso? Ei, começa a trazer à memória as promessas. É, começa a pensar na promessa. Começa, talvez agora, não seja tão visível o que já começou a acontecer, o que já se deu início. É, talvez não seja tão visível, mas começa a pensar nela por completo e você vai entender que todo o processo que você tá passando, vale a pena sim perseverar, vale a pena sim prosseguir. Vai na Brasso René Canta. Tem gente que tá aqui, olha aqui, que se o inferno pudesse, pudesse, ele já tinha tirado você da tua rua. Ele já tinha tirado você da tua casa, já tinha tirado você desse lugar. Já tinha tirado você desse posto, se ele pudesse. É, porque ele tem usado pessoas pra te atingir com palavra. Ele tem usado pessoas pra te atingir, olha aqui, com atitudes que te entristece a alma. E se ele pudesse, ele já tinha te arrancado aí deste lugar. Porque ele sabe que a promessa vai te encontrar aí. Ele sabe que Deus já tá cumprindo coisa grande aí. E ele quer te tirar daí, mas Deus tá dizendo pra você nesta hora. Vá na Brasso, você não vai sair do posicionamento que eu te coloquei. Sabe por quê? Porque vai ser aí que Deus vai te honrar. Talvez você tá dizendo assim, mas missionário, porque você não sabe a terra da minha aflição. Pois é. José, ele também tinha a terra da aflição dele. Mas foi a terra da aflição dele, foi a terra que ele governou. Você tá entendendo? É palavra profética, querido. Olha aqui, José tinha a sua terra da aflição. Ele tinha. Mas a terra da aflição dele foi governada por ele. Deixa eu te falar uma coisa aqui da parte de Deus. Se você recebe aí, confirma com o teu amém nos comentários. Olha aqui o que Deus tá falando pra você nesta hora. Sabe essa terra da aflição aí que hoje parece que te governa? Hoje parece que determina quando você tá triste, quando você tá feliz? Hoje parece que determina os teus passos se você prossegue ou se você para? Pois é. Sabe essa terra da aflição aí? Vai ser governada por você. Papai tá dizendo que hoje é a tua terra da aflição. Olha aqui. Que vai ser governada pela tua mão. É. Essa situação, olha aqui, não vai te governar. Você vai governar ela. Tá entendendo? Quem já tá entendendo, declara em nome do Senhor Jesus. Declara aí. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Deus tá falando pra pessoas aqui nesta hora. Aquilo que até aqui tem te governado. Aquilo que até aqui tem conduzido os teus passos. É você quem vai governar. Essa situação tem te governado? Essa humilhação tem te governado? Tem feito você tomar até decisões que você não queria tomar? Pelas pressões que tem te feito? Papai tá dizendo pra você. Você não vai ser governado pela terra da aflição. Mas você vai governar ela aí neste lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem recebe, declara. Eu recebo a palavra. Quando você faz isso, você dá legalidade. Pra essa palavra se cumprir na tua vida. Quando você faz isso, você tá dizendo assim. É pra mim. A tua palavra, eu tomo posse dela. Você tá entendendo? Papai tá dizendo pra gente aqui nesse exato momento. A terra de aflição. Que por muitas vezes tem governado os teus passos. Tem governado a tua vida. Por vezes você tem tomado atitudes ou tem estado em posicionamentos que até mesmo você não queria. Mas as pressões são tão grandes que você é obrigado a tomar. Às vezes a pressão é tão grande que você já acorda triste. É. Parece que é. A situação vai te governando de uma certa forma. Mas Deus tá dizendo pra você que ele tá te dando uma estrutura aí neste lugar. E você não vai ser governado pela situação. Você vai governar a situação que você tá enfrentando. Você não vai ser afligido por esta terra. Mas você vai governar este lugar porque Deus está botando na tua mão. recebe aí em nome de Jesus. Recebe. Toma posse pra glória de Deus. Entenda só uma coisa. Havia uma sentença de morte sobre Jesus. Havia. Havia uma sentença. Herodes queria. E ele sabia que a promessa já tinha iniciado. Tanto que ele manda matar os meninos de até dois anos. Ele sabe que no mínimo há dois anos já aconteceu alguma coisa. Ele sabia disso. Já fazia dois anos que alguma coisa já tinha acontecido. Que a promessa já tinha se dado início. Ele sabia disso. Agora entenda só uma coisa. No meio de uma sentença de morte. Ele se utiliza de um recurso. A Bíblia vai nos dizer que ele conversa com os sábios do Oriente. Que estavam em busca do menino que nasceu. Sabe? E a Bíblia vai nos falar que ele faz um trato com aqueles sábios. Ele diz assim. Encontra o menino. Adora ele. Tinha uma promessa sobre ele. E Herodes sabia. E ele diz assim. Quando vocês encontrá-lo. Fala pra mim que eu quero ir lá também adorar. Queria Herodes. Ele tinha uma intenção. Mas demonstrava outra. Tem gente que é assim na nossa vida, né? Tem gente que tem uma intenção para conosco. Olha aqui. Mas demonstra outra. Você tá entendendo? É. Chega pra gente e diz. Ó. Eu quero o melhor pra você. Mas por trás faz de tudo pra prejudicar. Tem gente que pela frente diz assim. A tua alegria é a minha alegria. Mas quando você tá sorrindo. Chora de raiva lá dentro daquela casa. Você tá entendendo? Tem gente. Olha aqui. Que às vezes pega na mão e diz. Conta comigo. Mas quando você precisa. É o primeiro a bater em retirada. Sabe por quê? Porque fala uma coisa. Mas pensa outra. Demonstra um sentimento. Mas tem outro por você. Papai tá falando pra você. Não te preocupa. Que esse tipo de gente. Não vai cumprir os seus propósitos na tua vida. Se é pra você declara. É pra mim essa palavra, Jesus. É pra mim essa palavra. Palavra, Deus. Não vai. Não ablaçou, René, canta. Herodes não disse pros sábios. Eu quero matar o menino. Me avisa onde ele tá. Não. Ele sabia que se ele fizesse isso. Ele não ia alcançar o seu objetivo. Ele usou de estratégia. Ele disse. Adora vocês primeiro. Vai lá. É promessa. E eu sei que já começou a se cumprir essa promessa. Então vai lá. Adora o menino. E depois me avisa onde o menino tá. Que eu quero ir adorar também. Pois é. Mas ele não tinha essa intenção. Ele queria matar. Ele queria matar. Por entender que havia uma promessa. Olha aqui. Que um rei se levantaria do meio dos hebreus. Você tá entendendo? Você tá entendendo que papai tá falando pra você. Ele sabia que havia esta promessa. Então ele esconde a sua real intenção. Demonstra um sentimento que não é verdadeiro. Papai tá dizendo pra você nesta hora. Descansa. Porque olha aqui. Esse tipo de gente não vai botar a mão em cima da promessa. Esse tipo de pessoa. Olha aqui. Não vai adentrar na tua história. E cumprir os seus propósitos. Não vai em nome do Senhor Jesus. Papai tá dizendo pra você. Que ó. Do que você sabe. É você quem cuida. Mas do que você não sabe. É Deus quem cuida. Aí você diz. Missionária. Eu vou ficar o que? Paranoico. Pensando que todo mundo tá sorrindo pra mim. Mas na realidade tem ira no coração. Ou que todo mundo finge uma amizade. Que na realidade não tem essa amizade por mim. Eu vou virar uma pessoa paranoica. Não. Você não vai virar uma pessoa paranoica. Sabe por quê? Porque aquilo que você sabe. É você que vai se precaver. É você que vai cuidar. É você que vai. É você que vai selecionar. Quem tá do teu lado. Quem não tá. Quem participa. Quem não participa. Mas o que você não conhece. Que coração é terra. Que a gente não pisa. É Deus quem conhece lá. Quem vai cuidar daquilo que você não sabe. É Deus. Você tá entendendo? Papai tá dizendo pra você. Eu sou Deus de livramento. Se você soubesse todas as coisas. Olha aqui. Você não. Você não era um ser humano normal. É. E não teria glória pra Deus aí. Neste negócio. Papai tá dizendo pra você. Nesta hora. Você é normal. Você é um ser humano. É. Não vai saber de tudo não. Mas não te preocupa não. Porque do que tu não sabe. Deus cuida. E é isso que você tem que entender. É isso que você tem que descansar. O teu coração. Tem coisa que você não vai saber. Tem coisa que quando você descobrir. Vai ser um impacto. Tem coisa que quando se manifestar. Você vai botar a mão no coração. E vai dizer assim. Eu nunca imaginei isso. Mas o papai tá dizendo assim pra você. Ei. É porque do que você não sabe. Quem cuida é ele. É. O que você não pode fazer. Quem faz é ele. Então descansa o teu coração. E confia no teu Deus. Sabe por quê? Porque os sábios do oriente. Saíram da presença do rei. E era exatamente esse o combinado. Era exatamente isso. Vou adorar ao menino que nasceu. O novo rei que se levanta. E depois vamos anunciar para o rei onde ele está. Pra que ele possa adorar também. Esse era o combinado. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Existe algo chamado intervenção divina. É o que vai chegar aí na tua história. E a palavra do Senhor vai nos dizer que em sonhos Deus revela. É. Olha aqui. Deus revela para os sábios do oriente. Gente, não volta lá. Não vai lá. Não cumpra o tratado com ele. Porque não é isso. Deixa eu lhe falar uma coisa. Ei. Tem gente que está pensando que vai usar de recursos para chegar até você, até a tua promessa. Não vai. Tem gente que está pensando que vai usar alguém. Ou vai usar alguma situação para tentar destruir a promessa na tua vida. Não vai. Não vai. Herodes estava tentando usar os sábios do oriente. Ele estava tentando. Por quê? Porque o sábio do oriente tinha acesso. Os sábios do oriente chegariam lá. E ele estava tentando usar isso. Um acesso que ele não tinha. Uma ponte que ele não tinha. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. O Deus que tudo vê. O Deus que tudo pode. O Deus que tudo faz. Entendeu que era isso que ele queria. E olha aqui. E trouxe o discernimento espiritual para os sábios do oriente. O papai está dizendo para você. Tem gente que quando não conseguir te manipular. Vai tentar manipular quem está ao teu redor. Você está entendendo? Olha aqui. Tem gente que para chegar até você. Vai tentar usar alguém. Tem a Ravana Blasuri Nekanta. Mas Deus está dizendo assim para você nesta hora. Não te preocupa. Porque eu cuido de você. E tudo que está em oculto. Eu já estou colocando por terra. O plano do inimigo está sendo frustrado na tua vida. Se você crer, declara. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Eu tomo posse nesta palavra. Está sendo frustrado para a glória de Deus. Olha aqui. O inferno pode esconder coisas de você. Nunca do Senhor. E Deus está dizendo. O que você não conhece, eu conheço. O que você não sabe, eu sei. O que você não vê, eu vejo. Diz o Senhor. O que você tem que fazer é descansar. E sabe o que eu acho mais lindo? Deus, além de quebrar a ponte. Que Herodes pensou o que tinha até Jesus. Deus, porque por revelação, Deus vai falar com os sábios do Oriente e vai dizer. Não revele. Não revele o endereço do menino. Não mostre. Não fale onde ele está. Deus vai falar diretamente com eles. A palavra de Deus vai dizer que em meio a tudo isso. Olha aqui, em toda perseguição, em toda sentença de morte, os sábios do Oriente ainda levaram ouro, incenso e mirra. Você está entendendo? Ouro, incenso e mirra. Papai está falando para você. Ei, você ainda vai colher bênção nesse lugar. Você ainda vai ser honrado. É. Sabe o que é que os sábios do Oriente estavam fazendo com Jesus? Estavam honrando a ele. Estava trazendo ouro. Estava trazendo incenso. Estava trazendo mirra. Papai está falando para você. Ó, te prepara. Porque no meio de toda perseguição, enquanto muitos estão tentando te fechar a porta, Deus vai abrir portões para você. Enquanto alguns estão tentando destruir o que está na tua mão, Deus vai fazer multiplicar de uma maneira abundante. Enquanto outros estão pensando em puxar o teu tapete, Deus está te sustentando com a destra da sua justiça. Enquanto alguns estão tentando sujar o teu nome, olha aqui. Papai está te justificando e soprando o teu nome ainda mais longe de uma maneira poderosíssima. Você está entendendo? Descansa aqui no meio de tudo isso, você ainda vai ter honra de Deus, né? Vai na blasfona. Deus não somente livra da morte, mas ele honra na face da terra. Papai está dizendo, para você está chegando livramento e honra. Livramento e honra. Livramento porque tem um projeto do inferno para tentar impedir você de tomar posse da promessa. Uma promessa que já começou a se cumprir, você sabe. E honra, porque olha aqui, o inimigo está usando de gente que quer te ver verdadeiramente humilhado no chão sem nada. Mas Deus está dizendo, te prepara. Vai ter coisas que você vai vir para a palma da tua mão que vai dizer assim, só Deus para fazer isso no meio de tudo isso. No meio de todo esse caos, no meio de todo esse problema, no meio de toda essa perseguição, no meio de toda essa humilhação. É só Deus para trazer coisas tão preciosas. Olha aqui, ouro, incenso e mirra eram preciosidades. É, eram preciosidades, eram artigos que honravam. Você está entendendo? Papai está dizendo, vai ser assim na tua vida, vai vir coisa para a tua mão que tu vai olhar. Para o tamanho da honra, para o tamanho da preciosidade do que Deus vai te dar, que você vai abrir a boca e vai dizer assim, é só coisa de Deus mesmo. É só coisa de Deus mesmo. Você está entendendo o que papai está falando para você? Olha aqui, é coisa de Deus mesmo. Mesmo na tua vida, papai fala para você nesta hora, descansa. Descansa, eu estou te dando livramento e estou te dando honra. Estou te dando livramento e estou te dando honra. Tem livramento e honra de Deus chegando para você. Se você crer, toma posse, recebe esta palavra e confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Eu quero orar juntamente com você. Coloca teu pedido, coloca tua petição, teu pedido de oração. Lembrando, o link do canal YouTube Natália Leandro está fixo aqui no vídeo. Clica em cima, vai lá, se inscreve. Tem campanha, tem propósito, tem encontro com Deus todos os dias e você é o nosso convidado, tá bom? Então vai lá e participa. YouTube Natália Leandro, estou te esperando. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Ora daí que eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer. Enaltecer teu santo nome. Deus, obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada, meu Deus, porque as tuas muitas misericórdias. Deus tem nos abraçado, tem nos alcançado. O inimigo tem tentado, Senhor, chegar até nós e nos impedir de viver as promessas de todas as formas. Deus tem levantado pessoas com segundas intenções, que não demonstram aquilo que verdadeiramente querem para a nossa vida ou esperam que nós venhamos a viver. Meu Deus, pessoas que disfarçam os seus sentimentos, mas o Senhor é aquele que conhece os corações e as mentes. E eu creio, meu Deus, que tem livramento chegando para essa pessoa agora. Recebe livramento aí. Recebe livramento de todo mal. Recebe livramento de toda investida do inferno. Recebe livramento de todo intento de Satanás agora. Recebe livramento de morte. Em nome de Jesus. Tem gente que está ouvindo aqui a palavra de Deus, que Deus está dando livramento de morte. O inferno tentou abrir sepultura e te lançar dentro, pois receba livramento, porque Deus está dizendo, não desce a sepultura porque tem promessa. Receba em nome de Jesus. Receba livramento. Receba a honra de Deus. No meio de tudo isso, é? No meio de toda perseguição. Enquanto a promessa se cumpre por completo. Enquanto as coisas se encaixam. Enquanto Deus realiza os seus projetos na tua vida, receba a honra de Deus para que você entenda. Que você não está esquecido, mas está dentro de um plano divino. Senhor, meu Deus, toma essa pessoa nas tuas mãos. Toma essa casa, essa família. Repreende toda a fúria do inferno, todo o projeto de Satanás. Deus, atende o desejo do coração e cumpre, meu Deus, com a tua vontade aqui na nossa vida. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, se você crê e ora comigo, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só. Que Papai do céu lhe abençoe poderosamente. Deixa a tua curtida. Compartilha essa mensagem com alguém. Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você. Conto, olha só. Conto contigo para fazer essa obra, tá bom? Compartilha com quem precisa. Beijo no coração. Estou te esperando lá no canal do YouTube Natália Leandro. Vai lá e se inscreve. Fica na paz do Senhor. Amém.